Você que está começando a pegar onda e tem dificuldade em furar a onda para entrar no mar, no vídeo de hoje eu vou estar tentando tirar várias dúvidas que você provavelmente tem e aí te ajudar a furar a onda melhor ainda. Bom galera e malta, como é que vocês estão? Bom, para quem é novo aqui no canal, esse é o Onda Bela e eu me chamo Isabela Souza, sou cinco vezes campeã do circuito mundial de bodyboard, então eu vou estar aí tentando passar todos os meus ensinamentos para vocês aqui nesse vídeo e noutros vídeos também que tem aqui no canal e se você não é novo aqui, se você está começando a ver esse vídeo, o primeiro vídeo aqui no canal, vou te convidar para conhecer aqui o Onda Bela, se inscrever aí se você gostar e aproveitar os conteúdos aqui não só de dicas de bodyboard, mas também de aventuras em pegar onda, eu tenho um camper van e fico dando rolê aí também com a minha carrinha, a minha van e vocês vão acompanhar tudo aqui no Onda Bela, tá bom? Então, se você é novo também, você não conhece esse tipo de vídeo que é o Sem Cortes, tem uma série de vídeos aqui no canal que a maioria deles são de dicas, então aqui embaixo eu vou deixar alguns sem cortes aí para você acompanhar depois e o sem cortes basicamente é, o nome já diz, né? Não tem cortes e a ideia é passar um pouco mais da realidade, né? que é de como pegar onda sem cortar, então falar aí no meio vão acontecendo coisas que eu não sei agora, porque a gente lida com o mar e o mar é imprevisível, então o foco do vídeo vai ser falar como furar onda, ensinar você já como furar onda, passar algumas dicas e falar alguns erros também comuns aí que a galera comete e como não cometer esses erros, mas no decorrer disso eu vou estar dentro do mar e vou estar dando aí outras dicas também que eu vou vendo e eu acho que são dicas importantes aí para quem quer, quem está aprendendo e quem quer evoluir também no bodybuilding, tá bom? Então, aí partindo aqui do tema principal, eu queria falar umas coisas antes aqui na areia para vocês porque vai ser um pouco complicado explicar isso lá dentro da água quando estiver entrando e eu queria estar falando agora para quando vocês, quando eu estiver dando, falando mais coisas na água, vocês vão ter aí essa base aí visualmente falando do que eu estou querendo dizer, tá bom? Vamos lá! A ideia de furar onda, né? É passar o pico e você passar por debaixo da onda, né? A onda está vindo no movimento e você vai no movimento, numa velocidade, no movimento oposto a ela, contra a onda, né? E você vai passar por debaixo. Então, um dos erros mais comuns que as pessoas têm em fazer em furar onda é, primeiro, tentar furar na metade da prancha. Então, é tentar afundar a prancha na metade, né? O ideal seria da parte do meio para o nose. Às vezes eu até furo segurando aqui no nose, né? Que é o bico da prancha. Então, um erro muito, assim, comum que as pessoas têm que não conseguem afundar a prancha é justamente esse. Vai tentar furar, afundar a prancha na metade da prancha. Sendo, basicamente, aqui na minha, essa parte aqui. Tentar empurrar para baixo nesse local aqui da prancha. Então, o ideal seria daqui para frente. Então, esse é um dos primeiros erros aí que a galera tem. Outro erro comum aqui que eu vou estar falando ali dentro da água também é tentar afundar a prancha com os dois braços na mesma, no mesmo tempo e com a mesma intensidade de força para baixo, né? Só para, assim, dar uma... Assim, uma... Para vocês ficarem bem claros, é... Quando a gente aperta os dois lados, as duas partes de uma vez só, a gente está fazendo uma mesma pressão. Então, é muito mais difícil você afundar a prancha. E quando você faz, o ideal seria você fazer de um lado e depois do outro, você meio que vai cortando a água. E aí, você vai conseguir afundar, né? Eu vou fazer lá dentro para vocês explicarem, vou explicar melhor lá dentro, mas eu queria deixar já claro isso aqui. Então, um erro... Outro erro comum é, quando for os dois braços, dá um braço aqui e o outro aqui, né? Para afundar a prancha, as pessoas afundam de uma vez com a mesma força, mesma intensidade e os dois lados de uma vez. Então, o ideal é afundar um lado primeiro com intensidade... No meu caso, eu uso mais o direito, então afundo primeiro esse lado aqui, então a prancha vai fazer primeiro isso aqui e depois ela vem... Eu vou afundando a outra parte, né? Da prancha. Aí lá vem o outro erro comum aqui, que é até uma coisa que para quem pega onda já faz um tempo, isso... tem gente que faz muito isso, isso é super perigoso. É quando vai furar onda, você... Bom, isso é um sem cortes, eu vou tentar botar outra imagem por cima para vocês perceberem. Mas é, deixa a parte do bumbum, né? Da bunda, para fora. Então, quando vai furar onda, em vez de... Entradas da água tenta empurrar a água. Então, o que que isso vai acontecer? Você vai ficar sempre com a parte para fora. Isso é perigoso por quê? Quando vem alguém na onda, se eu vou furar uma onda e alguém está vindo da onda, essa pessoa vai passar por cima de mim. Se for um bodyboard, está tudo bem, porque o material do bodyboard é fofinho, né? Mas se for uma prancha de surf, é super perigoso. Eu já vi acidentes assim de pessoas que têm que levar pontos e tudo. Justamente por isso, por deixar aí a parte da bunda, né? Do quadril assim para cima. E a perna também, tá bom? Então, nessa... Para esse erro aí, em vez de você subir na prancha para afundar a prancha, é você abaixar a prancha e entrar na água. Então, tem uma diferença muito grande de você subir na prancha para empurrar ela para baixo. E outra é você estar aqui e você só vai descendo e empurrando. Então, essa primeira dica que eu dei daqui, ela é fundamental para isso acontecer, tá? Então, assim, acho que eu já dei algumas dicas aí importantes, uns erros que a galera comete. E agora eu vou entrar ali com vocês e a gente vai estar... Eu também vou estar falando de onde furar onda. Quando você está só no crowd, aqui tem um crowd, então a galera pega no onda. Inclusive, tem até um cara ali que está super perigoso, tem aquela prancha que tem... chama foal, que aí tem um fim, né? Bem profundo, então eu vou tentar ali sair fora dele. E também tem outras galera já aprendendo também de compreender de surf, que é mais perigoso, né? Para quem está ali do outside, do inside para outside, que seria da beira da praia para dentro da água. Para dentro do mar, para ficar lá onde as pessoas que são mais prosas, assim, ficam. Então, esse percurso é um percurso que a gente tem que ter bastante atenção com as pessoas que estão vindo, né? Na onda. E uma outra informação aqui que eu vou dar importante para vocês é que... Nesse percurso, né? De entrar no mar, quem tem prioridade é sempre quem vem na onda. E eu vou explicar isso para vocês. Muita gente acha, ah, não, mas é perigoso, a pessoa tem que desviar de mim. Mas o ideal é ser quem tem prioridade, é quem vem na onda, porque a gente está na água para pegar onda. Então, quando a gente vem na onda é um momento muito sagrado, né? A gente faça horas ali na água para ter alguns segundos na onda. Então, a gente tem que respeitar a pessoa que vem na onda. Então, o ideal é, quando vem alguém na onda, rema para a espuma sempre, tá? E é uma informação aqui que eu deixo aqui importante. Mas vamos lá, vou botar aqui os listos, que eu tenho listo da GoPro, que eu estou filmando, e o listo aqui da prancha. E vamos entrar aí que eu vou dando mais dicas, tá? Deixar aqui vocês olhando lá. Olha, tem uma outra que você está aprendendo. Aqui eu tenho outra dica para dar para vocês. Aqui é uma praia muito pequena, eu escolhi uma praia aleatória para mim gravar esse vídeo. Mas quando você está aprendendo uma coisa, é muito importante você saber, conhecer a praia que você está indo surfar, né? Então, no caso, é sempre bom escolher praias que têm salva-vidas, né? Nada do Salvador, em Portugal. Ou então tem uma quantidade de pessoas grande. No caso aqui, tem, sei lá, 15 pessoas surfando. E então a praia pequena tem uma quantidade relativamente grande, que você está na praia. E isso é importante por quê? Ah, você está no mar, é um mar imprevisível. Por isso até o sem cortes aqui é legal, porque vão crescendo coisas, eu vou falando pra vocês. Então, pode acontecer sempre alguma coisa. Você pode ter algum problema de saúde, ou de acabar aqui, desmaiar, ou acontecer mesmo uma ingestão, ou qualquer coisa. Então, se você tem sempre uma pessoa perto, é segurança, tá bem? Então, fica aí essa dica. E aí, quando você escolher uma praia que tem pessoas, no caso aqui, se você está bem no comecinho, a melhor solução é... Eu estou entrando bem na frente, que tem pessoas surfando, né? Então tem a galera ali, tem a galera que pega no onda. Então eu estou entrando bem aqui na frente deles. Essas pessoas vão surfar pra esquerda. A direção é sempre baseada em quem vem na onda, né? A gente está olhando aqui, seria pro lado direito, mas a referência é da pessoa. Então, se ela vem pro lado esquerdo, está pegando no lado esquerdo. E aí, as outras pessoas vêm pra direita. Então, eu estou bem numa zona de impacto. E como eu estava falando, esse é um percurso que a gente tem que ter muita atenção, né? De entrar. Porque é uma hora que é perigosa, pode acontecer alguma coisa. Alguém vim com a prancha e bater em você. Então, quando você está bem no comecinho, e você está já começando a entrar no mar, o ideal é que você saia dessa zona, né? Lógico, prezendo sempre a segurança, mas tentar evitar ficar bem onde a galera está descendo a onda, tá? É o contrário do que eu estou fazendo aqui agora. Mas, pronto, como eu já tenho mobilidade pra me mexer e pra me resguardar, então, no meu caso, está tranquilo, tá certo? Então, vamos lá. Ó, o que eu estava dizendo aqui, ó, lá fora. Se a gente vai furar e empurrar a prancha com os dois braços, de uma mesma força no meio da prancha, é sempre mais difícil da prancha afundar. Ó. Estou botando muita força. Agora, eu vou fazer o contrário, certo? O que eu falei que é o ideal pra fazer. Olha como é muito mais fácil. Então, aqui, eu estou furando, né? Empurra da prancha. Mais aqui do meio pro nose, pro pico da prancha, e um lado e depois o outro, tá bom? Então, vamos lá. Bota de sequência aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Vamos lá. Vou entrar aqui agora e vou tentar mostrar ali a furada, tá bom? Ó. Ó, galera. Outra coisa que eu estou falando agora, é... Eu falei a primeira fase, né? Agora ali na beira da praia. Ó, eu tenho que, às vezes, dar umas cuspidas em vocês, viu? Desculpa aí. Bom, o que eu falei, vou dar uma limpada aqui na lente. Calma aí. É assim que eu faço, é assim mesmo. Está bom aqui agora. Enfim, o que eu estava dizendo aqui, eu fiz o primeiro passo, né? Que é essa parte aqui. Agora eu vou dar outras dicas também de posicionamento, pra furar. E a outra parte, que seria a parte de empurrar com a perna. Então, quando a gente está furando, a gente faz esse movimento que eu falei ali, né? Que é o do começo, pra entrar na água. E é sempre, em vez da pessoa, tipo, levantar, né? Na prancha, levantar assim, pra furar. É sempre, o dia que você está aqui, você só afunda a prancha e fura, tá? Então, quando você fizer esse movimento, vai ser muito mais fácil empurrar o joelho. Que é a hora que a gente, se você empurra só a parte da frente, da prancha, a prancha ficaria assim, né? Que ficaria uma parte entrando e a outra parte pra cima. Então, justamente, o joelho, ele vem justamente pra baixar a prancha. E a onda vai passar, porque a onda tá vinda. E aí, no caso, você vai furar a onda. Então, nessa, nessa, com essa, é, informação, o que que seria melhor pra você furar a onda? É você ir com velocidade oposta à onda. Então, se eu tô aqui parada, a onda vem e eu furo, ela vai demorar mais a passar. Agora, se eu remo contra a onda e eu furo, então tô indo numa velocidade oposta da onda, então vai ser mais fácil a furada. Num mar pequeno, é, talvez não dê pra sentir tanto isso, mas num mar maior, sim, sabe? Se a gente sente o que é essa, é, essa técnica de você remar mais pra, contra a onda, vai te ajudar, tá bom? Agora eu vou dar aqui outras dicas que, que a galera, que eu até queria saber aqui pra vocês. Vocês, vocês já furam a onda, vocês furam a onda com o olho aberto ou fechado? Porque isso aqui é uma, uma, uma informação legal. Nem todo mundo faz, mas no meu caso, eu furo a onda com o olho aberto, porque isso me ajuda a saber o dia que eu tenho que ir. Eu vou explicar pra vocês. Quando a gente tá furando a onda, vocês podem até voltar aqui no vídeo, vocês vão ver a imagem. É, tem a água limpa, olha, eu vou pegar um anjinho, viu? Pera aí. Isso aí eu vou deixar, eu vou deixar. Eu vou jogar tudo. Deu na água. Mas, ó, é, o que eu tava dizendo, eu vou furar agora, vocês vão tentar perceber a espuma como é que fica dentro da água, tá bom? E eu vou explicar por que que eu furo com o olho aberto, vocês vão entender. Ó, não sei se deu pra ver aí nessa última onda, mas eu, pelo menos, ouvi daqui. Não sei se vocês conseguirem ver aí com o jogador próprio. É, tem um lado, a parte que tá, assim, transparente, né, que você vê que eu tô vendo aqui no caso, minha mão e tudo. E depois você tem a parte branca, que é a parte da espuma. E nessa parte tem sempre bolhas. E entre essas bolhas tem espaços. Então, esses espaços são mais fáceis pra gente subir. Num mar grande, assim, com mais força, se você vai bater na espuma pra subir, ela vai sempre te puxar pra trás. Então, a ideia é sempre usar esses espaços entre as bolhas pra subir, né, pra emergir. E a onda não te puxar, a espuma não te puxar mais pra trás. E a ideia é sempre a gente entrar no mar mais rápido. Então, isso vai, ajuda aí bastante. Vê aqui, a pessoa vem aqui, farei ele. Tá, ó. Ó, essa espuma bateu o mesmo em mim agora, dentro da água. Mas como não tem muita força a onda, então, é mais de boa, né, ela vai te puxar tanto, tá? Ó, galera, eu achei que tem informação pra caramba. Eu vou pegar a ondinha e vou puxar aí. Se você fica com alguma outra dúvida, ou tem alguma outra questão relacionada com a onda, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu posso até vir fazer um vídeo curtinho pra tirar essa dúvida. E depois eu queria saber aí, com relação a furar com o olho aberto e o olho fechado. É uma parada legal, porque até atletas profissionais competem o Mundial. Tem gente que fura com o olho aberto, tem gente que não, né, que eu sei. A gente tem medo e fecha o olho e tudo. Às vezes eu fico com medo também de determinados mares, que eu tô surfando assim, por conta de peixe, é isso, que eu sou um pouco medrosa. Mas eu ainda tento furar com o olho aberto pra justamente conseguir passar aí nesses espaços das bolhas, tá? E bom, era isso. Espero que vocês tenham curtido. Fala que tamo junto. Agora, quem tá acompanhando o canal, eu tinha ficado aí um tempo fora justamente por conta do Mundial. Mas tô de volta agora aqui com os vídeos. Tá rolando também as clínicas Onda Bela. Então, quem quiser aprender e pegar onda de bodyguard comigo durante três dias, tá acontecendo. Então, você pode ver aí as datas e os locais no meu Instagram ou no Instagram do Onda Bela, né, que é o Onda Bela Shop, ou então no meu Instagram, que é a Isabela Souza. E é isso. Espero que tenham curtido. Tamo junto. E até a próxima, viu? Tchau! 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 Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma